Estou com muitos anos comigo e veio morar em Portugal. A gente fez muitos shows juntos por aqui e agora ele já virou cidadão português, um dos melhores baixistas do Brasil, Ciro Cruz! Bem-vindo, Ciro! Quero contar saudades, fez aniversário essa semana. E vamos cantar parabéns. Foi ontem, ontem. Parabéns pra você! Ciro! Uma salva de palmas! Ah, moleque! Esse aqui é monstro, é monstro. Meu parceiro na música Até Quando aqui, gravou comigo até quando lá. Pera Braba, parceiro do Brazúcar, Ciro Cruz! Então vamos mandar o Tom vazando. Tô vazando! 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 Tô vazando, mulher, sem choradeira Pode derramar uma cachoeira, mas eu tô de tanta mágoa Eu tô vazando feito água E não adianta fechar a torneira Porque as crianças vão continuar abertas Ah, queria ver se tu fosse uma discurta Você não estaria implorando no amor Quando eu deveria, você não estaria o valor Amor, você tem medo de ficar sozinha Mas o nosso bem já derrubou ao fim da linha Meu bem, vou descer na estação da liberdade Tome o meu regresso que você sente saudade Olha o meu sorriso e desejo que a memória Você lembra todos os anos da nossa história Todos os momentos felizes que eu tive Todas as cicatrizes que eu guardei Todas as palavras bonitas que eu te disse Eu senti isso como você não existisse Todas as rosas que eu te ofereci Todos os espíritos que eu tive que engolir Todas as famas que eu abandonei por você Todas as vezes que você se fez com o preto Tô consciente agora a cada um de quilos Sendo mais nessa eróquima de pôr tira Mas eu vou deixar você se afogar Dos tintinhos que vou tocar oバa Tô açã, tô açã, não tem tomareia Tô açã, não tem tomareia Tô açã, não tenho tomareia Tô açã, ninguém nem a mão você quer Pra se esquecer Vai, vai, só não é o erro Amado, porque Pra se mal o que for A dor vai ter que ser na raça Vai, 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 vai Vou voar, vou voar, saí da tarota Vou botar contra a gente, vou fora Tá na hora de voar, vou ver Quando eu vou te pego, velho, meu bonito Não aguento, não aguento, não aguento, não aguento Se eu cuidar, todo mundo me fez Pra me ter com mais tempo, olha pra você Não vou me ter com mais tempo, não teve nada desse jeito E ouvir o que está despeito nesse modo Não me incomoda dessa forma, e você não se conforma a gente tem A ave na porta vai tentar me machucar Embora não pode me curar A minha dor de cabeça você já conseguiu Mas eu tô sumido, e você se vai tomar no rio Ah, tô aqui no barreiro, mulher Agora não, a voz tá aí Tô bom, cheque, cheque, cheque Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai 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 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Música Calma ai Leandro, calma ai Muita calma nessa hora Eu ia fazer mais uma só aqui pro Ciro Mas eu lembrei de outras músicas aqui pra gente relembrar Aquela assim ó Tum, 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 tum Tudo junto Qual o tom? Qual o tom? Pode puxar ele mesmo Vai você, qualquer... O querido? O que eu estou... 1 E aí, doutor, tem que ficar no jeito, se ela não é morrer, mas quer morrer de jeito Me arranja aí o jeito que eu não quero mais nada Mas eu não sou cachorro pra morrer na calçada Eu tô cansado de batar o Otávio, eu indico pelo menos o veterinário E aí, doutor, tem que ficar no jeito, se ela não é morrer, mas quer morrer de jeito Quero mais, só o rosto de casa, que eu não sei, se ela não é morrer Doutor, por favor, olha o meu neném, olha o doutor, tem que ficar no meu pé Fala, doutor, arrumindo e vem, a dor da força, tem que ir Ai meu Deus, não tem dinheiro, eu tô cansado, eu não tenho nada Doutor, agora eu quero ser um canelô, caro na mesa, só o arroz e o feijão Não tem que ficar na mesa, não tem que ficar no arroz e o plantão Não tem que ficar no arroz e o feijão Uma vez, depois de comer, nem dormir, fui fazer uma cirurgia Só depois de comer, eu pensei que eu esqueci, mas não esqueci É que eu me batia, minha perna é o fim E agora tá em conta, eu cunda, a família voltou a bufim E eu fiquei naquela cara, tão esbonda Meu resultado não vai dar nada Porque a alma, meu filho, nunca foi focado Meu Deus, não foi o best Esqueci, minha barriga é o meu E eu fiquei naquela cara, tão esbonda E eu fiquei naquela cara, tão esbonda Se me derrubar, se me derrubar 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 Olha o hip hop na bicola Calum negro, campi, angola Todo meu irmão já pegando Onde tem a rua do lado do seu rosto Que a vida é pra te separar Tudo certo é mais forte que a água do mar Tudo bem quanto o bala tá tudo muito bem Onde tem que arrumar caralho pré-calco A gente pode ser no fome, pode ser na brasa Ciro Cruz, 10 escada Roda, joga, 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 joga até o ponto Só fica apagado, quem tá morto Vamos jogar, se me derrubar, se me derrubar Pra pegar a decisão, não fica aí à toa Ciro Cruz, desempeñado Vamos fazer o que não goberto de recado Se me derrubar, o juiz tem que apitar Vamos juntos, meu pai Se me derrubar, se me derrubar Vou botar na área, o juiz tem que apitar Se me derrubar, se me derrubar Vou botar na área, o juiz tem que apitar Que me derrubar, que me derrubar Eu tô na área hoje em dia que a quem tá Que me derrubar, que me derrubar